Galera, ó, veio aqui, ó, saiu aqui, ó, saiu aqui, saiu um dentão, ó, saiu um dentão, bem ferroado, vou tentar tirar aqui pra vocês aqui, ó, fazer a liberação dele. Vamos tentar fazer a liberação dele pra vocês verem aqui. Fazer a liberação dele. Aí, ó, descasinha, descasinha, um grilhinho, mais um dentão aqui, ó. Nossa, quase que eu caí, galera. Nossa, Deus, quase que eu caí aqui, ó. Dentão, pra quem não conhece, aqui é o dentão. Tá, vai vir. Foi. Vamos que vamos aí, mais uma peça.